Ah, 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 nossa, ah! Alguém me ajuda! No sentido da aranha, no sentido da aranha está pitando, alguém precisa de ajuda! Ah, já sei, eu vou tentar ajudar, seja lá quem for! Ah, ah, ah! Corra! Nossa! Essa moça está sendo... Ei, bandidos, saem daí! Toma! Não, 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 não! Toma aqui, bandido, toma! Toma, Elon Musk, toma! Ah, 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 sai da minha frente! Não, 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 não! Larga ela, solta ela! Seus malditos magistas! Saltem a moça! Toma! Solta ela, solta ela! Calma, moça, eu vou te salvar, eu vou te salvar! Ah, ele tá caindo! Cala a boca, mulher, tô ficando sacudindo esse grito! Ai, dê licença! Toma! Toma! Toma aqui! Toma essa! E essa, e essa Toma essa Calma moça, vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem Eu vou te salvar Toma 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 Morre, toma Morre, braga, morre Toma Eu te salvei Eu vi que você me salvou Mas você matou todos eles Isso é errado Volta aqui, mulher Volte aqui Moça, eu quero só te ajudar Calma, senhor, socorre Meu Deus do céu Volte aqui Ai, droga Não, 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 socorre, você acabou com todos eles Você pode acabar comigo Não, volte aqui, eu não quero te machucar Ai, caramba É, parece que a mulher Hulk confundiu as coisas Volte aqui, mulher Hulk Ai, eu sou muito melhor do que você na perseguição Oxe Deixa a perseguição curta Uou Isso era a enganação pra eu fugir de você Não, 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 não Volte aqui, mulher Hulk Meu Deus, não pode ser Não, vou Nossa Volte aqui, eu não quero te machucar Calma, calma Ai, você quis ser E você bateu naqueles homens Eu bati neles pra te salvar Ai, é verdade Eu só morro Ai, calma Volte aqui, mulher Hulk Agora você nunca vai me achar no escudo Deus, por favor Deus, Jesus Cristo Ai, me salve Ai, senhor Eu estou muito machucado E eu gostaria de um carro Ai, o meu sonho sempre foi ter um carro Por favor, louvado seja-vos Sejai-vos louvindos Por favor, ai da minha vada Eu quero um carro, Jesus Jesus, me ilumine Me proporcione a vontade de ter um carro Ah, ah, ah Deus Em nome de Pátria Deus, por favor, Deus Realize meu desejo de me dar um carro Esse sempre foi o meu sonho, Deus Eu darei-te-vos um carro Se quiseres, vai apareceres agora Caramba Nossa, se você me der um carro Pode ser um Audi Audi Você não tem direito à escolha Ah, Deus Só de você me dar um carro Já fico agradecido Porque eu sou um ser humaninho tão bom, né, Deus? Ah, ah, ah Aparecei-vos atrás de homeraivos Haha Deus ir para os saivos Não Deus Eu não queria um carro rosa Ai, não É roxo, mas tudo bem Droga Eu odeio carros Cores de menina Mas Se foi o que Deus me proporcionou Deve ser porque é o que eu mereço Legal Yes, obrigado, Deus Ah, ah, ah Ah, ah Ah Deus Deus, o carro O carro quebrou, Deus Ah 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 O que vai quebrar a sua cara agora, Homem-Aranha? Nunca Volte aqui, mulher Hulk Ah 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 Vai, Zé Tão Volta, mulher Hulk Eu vou explodir seu coração Nossa Eu quero esse Nossa Agora sim achei um carro muito bom, Homem-Aranha Eu vou te perseguir Ah Volte aqui Ai Ai Ai, Homem-Aranha Dá pra gente encaixar o meu carro atrás do seu Ah, entra aí Vamos ver se dá Olha só, mulher Hulk Pra te ser sincero Eu só queria uma coisa de você O que que você queria? Eu queria que finalmente Nós pudéssemos dar um beijo Ah Sério, Homem-Aranha? Só por cima do meu cadáver Ai Não, mulher Hulk Eu vou te conquistar ainda Eu só não posso deixar o bebê Hulk ver Entendeu? Ah Entendi Tá, a gente tem que ir num lugar bem escondido Ali, perto daquele túnel Sério? Mas aquele túnel é muito fechadinho Ah, mas eu adoro coisas apertadas Sério? Fica mais aconchegante, né mulher Hulk? Sim, aqui ó Pode ser bem aqui atrás Ninguém vai ver Pera aí Eles não podem ver Homem-Aranha Dá um jeito neles Irmão, por favor Você pode dar licença pra gente aí? Que a gente vai dar um beijo aqui E é um beijo secreto, entendeu? Hã? Qual foi, mané? O que ele falou? Sai daí, doidão Ah, tá maluco? Vai respeitar o espadinho Ele ficou quebrado? Ah, eu acho que ele ficou Ele foi embora Eu correndo Sim Vem logo, Hulk Vamos dar o nosso querido É aí Você Você que tem que vir até a mim Ah, então tá Então eu posso te beijar finalmente? Pode Tá bom E? Hummm Ah Cucutatá 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 Mamãe 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 Ah Ah Sai de perto de mim, mulher Você me abusou Não Eu não queria Eu nunca te acreditou isso Ah Não Ah, você me abusou do que? Não é culpa A sua mãe me abusou A força Sai daqui, garoto Sai Ah 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 Não, não Você não vai fugir de mim Eu tô aqui com você Ah, você Eu vou acabar com esse helicóptero Numa caixa d'água Não Não, 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 não 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 sou anti-chamas e você não Agora queime Quem disse que eu não sou anti-chamas? Ah O meu carro roxo que Deus me deu Não Deus Não deixe lá levar o meu carro, Deus Não Não Ah Arroubei Ah 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 Me desculpa, Deus Eu não protejo o seu carro como ele merecia Me perdoe, meu pai Me perdoe Ah 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 Homem-aranha Deus ver o seu sofrimento Deus, por favor Deus, me perdoa Ela me roubou Desculpe, homem-aranha Deus, desculpe nada Você que fez desculpa pra Deus E Deus te deu esse novo veículo Hã Nossa, Deus Você pode abrir uma concessionária Muito obrigado Concessionária divino santo Senhor Com grandes poderes vem grandes responsabilidades Ah Não Não Seu filho da mãe Deus ir para o céu Uhul Ah É, galera Parece que como o homem-aranha não cuidou do que Deus deu Ele sofreu as consequências e o pecado pegou ele Eu espero que vocês tenham curtido e se divertido com essa brincadeira super show de bola Vai deixando o seu joinha Respeite sempre o papai e a mamãe E lembre-se sempre Coma muita comida saudável E balas finas E beba muita água e coca-cola Até a próxima Tchau E para fazer muita bagunça E ser obediente Tchau 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 Tchau